Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui do NSFootball, dia de Champions League e já vou colocar o primeiro confronto na tela pra vocês. Dia de Milan e Nápoles. E aí eu tenho que contar um pequeno caos antes de a gente começar a análise. A última vez que eu fiz algum prognóstico de Milan e Nápoles foi no campeonato italiano. Eu falei que tinha uma vantagem do Nápoles por dois gols de diferença ou mais contra a equipe do Milan e foi 4x0 pra equipe do Milan. Então assim, esse é um jogo que eu gostaria muito de acompanhar, tanto esse que já foi, né, do campeonato italiano, quanto esse atual que vai acontecer essa semana pela Champions League. Se a gente for olhar o confronto pelo histórico das duas equipes, o Nápoles leva vantagem. O Nápoles é uma das melhores equipes, talvez ali as três melhores equipes hoje da competição, sejam o Bayern de Munique, City e Nápoles. Não necessariamente nessa ordem, não ser o Bayern de Munique em primeiro, mas é uma grande chance de ser mais ou menos isso, tá? Essas três equipes serem as equipes favoritas ao título, tá? Pelo que vem jogando no seu histórico dessa competição. E o que a gente pode observar? Um Nápoles com mais posse de bola, um Nápoles com uma taxa de conversão maior, tá? De passe pra chute. Um Nápoles chutando mais vezes certo ao gol, mas convertendo menos do que a equipe do Milan. Ou seja, se a gente for olhar pra esse cenário que a gente tá observando, dessas duas equipes, a gente tá falando basicamente de uma equipe dominante e uma equipe que converte o gol. Uma equipe que domina as ações ofensivas e a outra que acaba sofrendo um pouco mais. Então, a gente pode entender esses primeiros cenários que a gente tá observando com uma vantagem do Nápoles de domínio, mas onde tem uma válvula de escape pra equipe do Milan, justamente em jogar sem a posse da bola, aumentando essas conversões, tá? Principalmente se ele conseguir aumentar a conversão de passe pra chute, a tendência é aumentar um pouco esse índice que é baixo e, por consequência, mantendo esse, ter mais chances de produção de gol, tá? Lembrando que a vantagem é apenas de um gol pra equipe do Nápoles. Na fase ofensiva, um equilíbrio no número de recuperação, mas o Nápoles recupera mais rápido. Então, também outra questão importante. Além disso, há um equilíbrio nas ações de defesa pra bloquear as ações do adversário, com uma vantagem ligeira pra equipe do Milan. Então, o que a gente pode esperar desse confronto entre Milan e Nápoles? Um domínio do Nápoles e grandes chances de contra-ataque do Milan, tá? Pra um jogo de Copa, essas coisas se equilibram um pouco mais, tá? A vantagem continua sendo do Nápoles, pelo histórico. É isso que a gente vai pautar o canal e essas nossas análises. Mas, por ser um confronto de Copa, a questão da conversão de gols é muito mais importante do que esse cenário que a gente tá traçando de ficar muito tempo com a posse da bola, ter um domínio do jogo, é muito mais fácil, muito melhor pro jogo, você ter essa conversão logo de gols. Então, pode ser que isso dê uma equilibrada ou até mesmo uma vantagem. Pro estilo de jogo do Milan, mas mantendo aqui a análise voltada pra vantagem do Nápoles, tá bom? E agora vamos para o grande confronto dessa quarta-feira, que é Real Madrid. Vou colocar Real Madrid pra vocês aqui. E a equipe do Chelsea. Então, Real Madrid e Chelsea na tela pra vocês agora. Agora, vantagem pro Real Madrid de um a dois gols de diferença, né? Provavelmente de um gol de diferença. Uma vantagem clara de overall. O Chelsea não vem fazendo boa campanha, principalmente fora de casa, nessa temporada, seja na Champions League ou na Premier League, né? A gente já vem falando isso no canal algumas vezes. E a gente pode bater na mesma tecla. Todo vídeo do Chelsea a gente pode bater na mesma tecla que dá certo. que é o seguinte, ele até tende a ficar com a posse, ele até tende a gerar finalização, por mais que a vantagem seja do Real Madrid aqui. Percebam que a vantagem não é tão grande, né? Nos indicadores que a gente tá vendo historicamente. Percebam que o grande ponto vai ser essa baixa conversão, tá? Jogando fora de casa. E também, não só a baixa conversão, que acaba acarretando em baixo o número de chutes, né? Em relação ao adversário. Mas, principalmente, a taxa de conversão de chute pra gol. A equipe do Chelsea não faz gol. Então, se vocês olharem todos os números do Chelsea ao longo da temporada, poucos foram os jogos que a equipe conseguiu ter taxas boas de conversão. A maioria das situações, a maioria dos jogos, o que aconteceu foi é ter uma posse de bola alta, ter o controle dessa dinâmica de jogo, pelo menos das dinâmicas de troca de passe, e sofrer gols, e não conseguir marcar, apesar de ter mais finalização, até que muitos adversários. Então, o Chelsea tem muita dificuldade nesse cenário de confronto, e isso acaba acarretando justamente esses números de baixa taxa de conversão em todas as competições. Na fase defensiva, o Chelsea recupera mais rápido, ou seja, tem uma vantagem na marcação, mas, nesse mesmo cenário que o Chelsea recupera mais rápido, ele acaba tendo maior nota de bloqueio, ou seja, bloqueia o chute de maneira mais efetiva, mas o Real Madrid tem um cara chamado Courtois, que é um monstro jogando. O que ele faz nos últimos anos de Real Madrid é uma coisa absurda. E isso faz com que o Real Madrid tenha uma grande defesa. Por mais que sofra, por mais que sofra mais finalizações até do que o Chelsea no comparativo, de quanto o adversário consegue produzir em cima dessas equipes, o adversário do Real Madrid consegue produzir até mais do que o adversário do Chelsea, mas, de um lado, você tem o Courtois brilhando contra uma equipe que já tem dificuldade de fazer gol, e, do outro lado, você tem um Real Madrid, que, mesmo não ficando com a aposta da bola, mesmo variando o estilo do jogo, ainda consegue se adaptar bem e consegue gerar gols. Mesmo que não seja a taxa mais elevada possível que a gente vai observar aqui, mas ainda consegue. Então, nesse cenário, favoritismo para o Real Madrid. Novamente, a mesma lembrança do vídeo de ontem. a gente tem esse conjunto de dados que é a base que a gente está falando aqui, são cenários criados que a gente vem elaborando a partir dos números. Real Madrid, Chelsea, o próprio confronto anterior que a gente veio falando, essas equipes têm melhor saldo, têm melhor acesso à estatística. Então, assim, Real Madrid, Chelsea, Milan, Napoli, têm melhor acesso do que eu, aqui em Nimeira. Então, esse é um cenário de ponto de partida, mas saibam que todo mundo está trabalhando. Real Madrid para ampliar essa possível vantagem e o Chelsea para diminuir essa vantagem. Então, assim, é um cenário que as coisas vão se modificar ao longo do jogo. Mas a gente pode ter essa análise como ponto de partida para a gente ir entendendo o jogo daqui para frente. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo que eu preciso de gente. E, é claro, dá aquela moral para a gente se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL